Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como botarem a tela do PS4 esticada pelo Playstation Não, pela TV Mas a minha é da Samsung, então só vai ser da Samsung Você clica menu no seu controle Aí você vai em modo Você vai em opções de imagem E você vai botar Ajuste é um pouco que eu não gosto, que eu acho que a tela fica pra fora O 4x3, que é o que eu aconselho O meu tava no 16x9, eu não sei como Ou eu ajuste a tela, que faz uma mini diferença assim desse Eu acho Deixa eu ver Olha, você consegue ver mais da tela, não ajuste a tela Então, é assim galera Valeu Falou Fui